Opa! E aí galera, tudo beleza com vocês? Eu sou o Anderson e estamos volta para mais um vídeo top aqui nesse canal Estamos de volta no nosso simulador de posto de gasolina Então já deixa o seu like, se inscreve no canal que não é inscrito Ative o sininho das notificações que é muito importante e ajuda demais o canal E vamos começar os trabalhos e eu quero fazer algumas explicações aqui pra vocês, tá bom? Vamos lá, deixa eu pegar aqui Colocar aqui meu patrão Eu fiz aqui uma live do nosso simulador de posto de gasolina Só que eu não fiz muita coisa, eu joguei 1 hora e 40 minutos Tô no dia 6 aqui, tá? E eu construí esse cara aqui, tá? Eu construí ele e construí esse cara aqui E eu confesso galera que tá dando uma grana, tá? Tá dando uma grana isso aqui, mano, beleza? A galera recomendou também aumentar um pouco os preços aqui de produto e tudo mais Até ó, comprei bastante produto, comida aí ó, isso daqui Então tá bem interessante E aqui nós tem mil conto pra coletar É isso mesmo, então bora coletar aqui Coloquei aqui galera, essa lixeira, coloquei uma lixeira lá, tá? Tô com 1.390 E bora lá Eu tô com 3 funcionários, ok? É, o combustível tá baixo, já vou pedir o combustível aqui Beleza? Ó, 300 e pouco Cara, eu acho que eu vou melhorar isso aqui pra aumentar um pouco o combustível, tá mano? Deu ver aqui ó, eu vou melhorar isso aqui Deu ver aqui ó, 750 Dá pra melhorar? Então vamos melhorar um pouco Aí ó, boa Agora a próxima melhoria é 1.500 Então não posso melhorar agora Nesse momento, ok? Então agora vamos ver aqui Quanto nós podemos pedir Até 800 Muito bom Vou pedir Pera aí, eu vou ver aqui Deixa eu ver isso aqui Quanto coletar? 17 pilas? Tá, eu vou pedir esses 600 aqui 157 Aí, eu encomendei Muito bom Né? Então bora lá Temos aqui um mecânico Que ele não tá fazendo nada Porque os caras, né? E ele tá ali ó De paradão ele tá É como se ele estivesse trabalhando Ele trabalhou tanto Que ele trabalhou só 2% Cara Vou tirar isso aqui ó Beleza Tô com 2 contos, mano Na conta Tô com 2 contos E Deixa eu agitar o bicano Desculpa aí, tá? Beleza? Ih, a calvície aparecendo Aí O que eu quero fazer no vídeo de hoje, galera Eu quero tá melhorando Isso daqui Tá? Que esse aqui É onde pega O armazenamento Aqui ó 600 Entendeu? 600 Preciso tá melhorando isso aí Né? Bora, simbora Ó lá quem vem ali Ih, galera Eu descobri que o cachorro Quando ele vê Cadê ele? Ele bate no bandido, mano Da hora, mano Vamos, seu merda E galera Eu recomendo uma coisa pra vocês Não bata Nos policial Pois é, mano Não faça isso Eu paguei uma multa de 350 por carra disso Ok? Valeu, meu patrão Olha aí, ó Eu acho que o som tá um pouco alto, né, mano? Deixa eu ver aqui nas configurações Eu acho que eu vou ter que sair do jogo, cara Vou ter que sair do jogo pra melhorar o som Mas eu faço um negócio aqui Pera aí Faço no desktop Boa, baixei Pra não ficar tão alto, tá ligado? Eu acho que eu baixei só pra mim, né? A mina aqui, ó Ela aqui é a faxineira Fica limpando aqui, tá? Então tô pagando a diária a ela Ok? Eu botei também o fliperama Confesso que o fliperama não gostei muito Porque é muito baratinho que dá Cada jogador lá paga seis contas Algo do tipo Olha o mecânico trabalhando E cara Dá muita grande isso aqui, tá? O cara tá arrumando pneu Eu aumentei um pouco o valor Vou até mostrar aqui De eu ver aqui Preços, ó Esse aqui tá 120 Combustível, essa Reparo tá O reparo tá o preço máximo Então, né Eu acho que é bom abaixar um pouco, né? Deixa esse cara ser atendido Esse cara que vai me dar muita grande Que foi três pneus que ele arrumou Né? Se ele descer aí vai dar bom Deixa eu abastecer aqui o cara O cara lá, lavou o carro Não pagou não, mano Aí, 225 esse cara, mano Porque ele reparou três pneus, tá? Eu não vi esse cara aqui pagando não, tá? Tudo bem Deixa eu ir aqui nos preços Vou abaixar um pouco o reparo É porque eu tô pagando o funcionário Que ele não tá trabalhando, né, cara? Lá vai Eu vou diminuir aqui também, ó Trinta É isso Acabou o dia, né? Deixa eu ver como é que tá a desclassificação Nem sequer tem um lava-louça Aí é foda O proprietário está interessado Boa Que tipo de loja é essa? Está literalmente a Demorast Deixa eu atender esses funcionários aqui Cara Cara Deixa eu tirar aqui Eu só vou embora quando eu atender geral, né? Ó O meu dinheiro sumiu Tá? Você pode olhar que sumiu ali Que foi o dinheiro pra pagar os funcionários Então pagou automaticamente os funcionários Pra vir no outro dia Tá? Então já pagou os funcionários aí Da hora, né? Deixa eu ver aqui, ó Vou pegar aqui 400 pila Vou voltar aqui Agora eu tenho que esperar aqui Ó o cachorro espantando Viu, ó? Ó o doguinho aí, mano, ó O nosso querido Au Au, mano Mano Tem que dar comida a esse cara, mano Deu bem Sem fome Graças a Deus Eu alimentei ele E alimentei o Xanin, né? Tem o Au Au e o Xanin, mano O nome dos bichos aqui, mano Viu? Vai precisar fazer o armazém um jeito aí, cara Valeu, meu jovem É nóis Bora, irmão Vamos ver aqui quanto é que você vai pagar aqui pra nós Comprei um óleo de motor Perra abastecer Ah, eu atendo aqui Eu comprei essa decoração com o gato Então já mudou um pouco aqui a situação Bora Cadê o dali, mano? Deve tá barrigando, certeza Olha aí, ó Tem zero lixo Eu preciso botar duas lixeiras e reparar isso aí, mano Ó, isso aqui já tem Pra eles não ficarem jogando lixo no chão, entendeu? Que aí complica a nossa vida Eu acho que é esse cara aqui que nós já atendeu Já pode ir pra casa Tô com 600 pila Ok? Bora embora Primeiramente eu vou aqui no bazar Vou comprar umas rosas aí Né? Com remédio pra véia, mano Comprar remédio pra véia, né, mano? E aí, cara, beleza? Vendo aí um Aqui vai enviar pra estação de serviço, mano Eu não entendo se esse medicamento eu posso Entregar pra véia e tal Ó, tem dia que a mina não tá aqui não, mano É pra vender Rosa Ó, medicamento Esse aqui é ó Aqui, mano Deixa eu comprar um negócio aqui, esse cara Café aí, meu bom Valeu E aqui, ó Casa das primas aí, mano Vamos apostar aqui um pouco, né? Comer o café, ó Vamos apostar aqui 50 pratas, vai Beleza Puxa 16 Vou puxar mais uma Provavelmente eu vou passar de 21 Uh Ganhamos aí 50 pratas do remédio Beleza Vou apostar aqui agora o do café, né? Esperar o do café aqui, mano Puxa a carta Vou arriscar, hein? É Não deu O do café eu perdi Casa ganha, beleza Aqui agora 20 Vamos drobar 2 2 não é legal 10 Boa Perfeito Dá pra puxar mais caro 20 Manter Manter Aê Ganhei uma moeda aí, mano Vamos fechar Olha aqui o que o jogo disse quando salva, mano Pradson, ó Tem medo de perder o seu dinheiro? Haha Porque o jogo A galera aqui foi da hora, mano Os desenvolvedores foi da hora que percebeu aí Que a galera tem que fazer malandragem aí, mano Bora pra casa Cara, como é que eu vou ali É Dar remédio à véia, mano Complicado Dá pra estação de trabalho Pode passar mais um dia aqui, né Na nossa casa Ó Deixa o likezão aí que é muito importante, ok? É a coroa, meu É Eu estou bem, mãe E tu? Eu estou bem, filho Mas posso tomar uns comprimidos Estão uns comprimidos, mãe Não tenho um comprimido Eu tenho que comprar Eu quero saber Eu não compro comprimido, mano Tem que saber, mano Tem que saber Porque não vai não De jeito A mina lá Certeza que ela quer flor, mano Aqui, ó Ela quer presente toda hora, mano Todo dia tem que trazer presente pra ela Mas a mina lá Não tá lá sempre, né, mano Pra comprar um presente Mas eu vou comprar várias rosas, mano Eu vou comprar 500 contos de rosas Eu não quero nem saber Bora, mãe Ah, relaxa Melhoria a bomba de combustível com o martelo Pode ser É Temporariamente Desativada com o martelo Eu já fiz a melhoria, mano Missão de treinamento Como assim, mano? Dia 7, irmão Ah, vou melhorar como de novo, mano Calma aí, pô Que missão de treinamento Estamos no dia 7, mano O jogo tá louco O jogo tá louco O jogo tá completamente louco Vendo ali, ó Boa Ah, tá aqui, mano, ó Eu posso vender aqui, mano Quanto eu posso vender esse medicamento aí, mano? Vou ver, tá? Ah, eu posso comprar medicamento Pra vender, mano Eu não sei se vale a pena, entendeu? Será que vale a pena, mano? Será, mano? Conta esse medicamento aí, cara Oi, meu jovem Tá vendo, deu só espila? Tem vergonha, não? Pronto, bora lá Ó lá, tá chegando os clientes aí Beleza Ah Agora tem dois, né, mano Por isso Agora tá pra melhorar, ó É 1.500, mano O jogo quer que eu melhore agora, mano Eu já melhorei o jogo Não, adeus Não tem como, cara Deixa eu ver aqui Isso aqui A decoração são linda Olha aí, ó Muito bom, muito bom Beleza Tá, beleza Ok Mano, nova casa Que tal atualizar a sua casa? Tenho certeza que sua família adora Não, agora não, mano Agora não Valeu os caras, mano Não abasteceu ainda, cara Ok Gastou 106 pila, mano Pô Esse mecânico aqui, mano Não tá com nada, mano Não tá tendo trabalho pra ele, mano Mano, eu vou abaixar o preço aqui do mecânico Vou abaixar aqui, ó Máquina de jogo tem que ser isso aqui, mano Nada aí, mano Não pode reclamar dos preços, mano Aí Todo mundo É bom que eles vêm mais, né, mano Deixa eu falar com o Chaninho aqui, mano E aí, Chaninho, beleza? É isso Cadê o Au Au? Tá dando de conta do bandido aí, mano O bandido vem direto aí, mano Não dá, não Deixa eu fazer a melhoria aqui, mano Ó Aí eu tenho que comprar a cor pra cá, mano Cama Tudo, né, mano Bora Vai consertar o carro, mano Foi pra lavagem, mano Pra lavagem é eu que tenho que fazer Essa lavagem é eu que tenho que fazer, meu pata É complicado É complicado É complicado Quebrou, mano Tem que comprar outro, mano Peraí, peraí Pra mim tem um aqui, mano Vou ter que ir na bucha mesmo O bloco é ba... Não, a bucha tá zero Ué Acho que isso aqui bugou, mano E agora? Tem que pagar o freto aqui, mano Cadê, mano? Cadê o produto, mano? Vou ter que esperar chegar, tá ligado Trinta e cinco Que cara é esse cara? Good morning Hum Quanto é a cama, mano? Eu passei direto da cama, mano Quatrocento? Meu Deus do céu Será que o carro vai embora com raiva, mano? Tomara que não, mano Esperar os caras chegarem aí, tá ligado? Calma aí, mano Já, já eu lavo, mano Espero que o cara fica de boa aí, mano Cadê o entregador, mano? Desentregador agora, galera Parece que teve um update Não vem tudo junto daquele jeito, mano Ó, o cachorro tá aqui, mano De boa, mano E aí, ó Tá estourando o bandido aí, mano? Vem uns caras, mano Ó da onde eles vendem Lá da casa do caralho Não vem mais veloz, não, ó Ó a bucha Trazendo a bucha Caraca, mano Vem de um em um agora, mano Tava vindo tudo junto, tá ligado? Loucura, mano Ok Quem comprou isso aqui ainda, né? Quero saber o preço, mano Se vale a pena comprar por 50 prata, tá ligado? Vai lá, consertar o carro, mano Aí, ó Foi consertar o carro Boa, dois pneus Vamos ver quanto é que nós vamos ganhar Nesses dois pneus aí, né, mano Eu acho que vale a pena sim, mano Ó Cadê isso? Chegou a bucha? Agora chegou a lentidão desse cara, mano Bora, irmão Que o cara vai ficar bolado ali, cara E a esponja vai pra cá, pô Ô, 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 cara Foi mal aí a demora, beleza? Desculpa aí, pô Já acabou a esponja, tá? Foi mal, cara Acho que ele saiu puta aí, mano Tá vendo os outros caras? Tá vindo bem direitinho, tá vendo? Tá vindo bem direitinho, mano A vassoura tá quase acabando já, mano Beleza Agora vem alguma coisa ali de decoração Né? Tá quase enchendo o lixo aqui Ô, Major Vai coisa aí, por favor O cara tá querendo que eu reparei mil e coisa, mano Mil e quinhentos pra reparar isso aqui Ah, dá pra botar aqui, ó Aí, ó Quadrozinho pra melhorar a decoração, mano Dá pra botar um ali Dá pra botar um no banheiro Né? Dá um no banheiro aqui Quatro metros? Três, mano Não dá pra ver nada, pô O que você tem? Você tem um desenhinho, pô Aí, quanto foi? Quanto foi pra consertar? Todo mundo tá vindo aqui agora, mano Aí, ó Cinquentão, mano Cada pneu aí consertado é cinquenta prata, mano Entendeu? Ajuda bastante isso aí, mano Agora atendeu os carros aqui, mano Ué, eu não consigo pegar isso aqui Tá Nada de legal encontrar, nada Me respeita, né, pô Achando que aqui é Aqui é Aqui é Aqui é Trabalha Com honestidade, entendeu, irmão? Trabalha com honestidade, mano Aí, tem que comprar mais partilheiros dessa aqui, mano Ó, olha Até que tá Tem dois olhos só, tá, mano? Dois olhos É mesmo, ó Tem trezentos pila aqui já, né? Ok, perfeito Prezentão Aqui é quanto? Deixa eu ver aqui Aqui é Aqui é seis centão Seis centão Eu preciso comprar um negócio dessa aqui, cara Eu vi Eu vi na Eu vi que dá pra comprar É Seiscentos e pouco, se eu não me engano Deixa eu pedir mais um pouco de combustível aqui, mano O combustível é sempre bom ter, mano Quinhentos e Quintos e Quintos e quarenta e três, mano É muito combustível que cabe, tá, mano? Aí é bom que eu passo um bom tempo Sem precisar comprar combustível, né? Isso é louco Top demais Da hora Tá vendo combustível já Bom E agora eu preciso melhorar a bomba de novo, mano Mil e quinhentos Eu tô ferrado Bora, irmão Fazer alguma coisa aí, mano Isso aí é foda, mano É ousada, viu, irmão? A ré mina é comprar coisa aqui, ó Ah, a bodega ré Bodega ré pra melhorar? Mil seiscentos Caraca Caro, hein, mano? Caro Encheu o tanque aqui, rapaz Duzentos litros de carro Ó Tem duzentos por cento, é isso Dá pra melhorar até quatro vezes, tá? Eu acho que isso aqui é o tanto de melhoria Que dá pra fazer, isso aqui dá pra fazer mais três melhorias Esse cara aqui Dá pra fazer quatro melhorias Esse cara aqui dá pra fazer Mais três melhorias Já cinco Já tirei as mãos? Boa, já tirei Só sai daí, meu patrão, tá ligado? Só sai daí Quanto mais opções de trabalho tiver, melhor, cara Então, né? Vou investir muito no trabalho por enquanto Sem evoluir muito as coisas E comprar tudo Vamos dizer assim, ó O que eu quero fazer, gente? Eu quero comprar tudo Tipo assim Aí eu saio melhorando Tá ligado? Vai ficar top, mano Eu sei que melhorando vai dar um lucro a mais Vai dar Vai ser da hora Aquilo ali é muito bom, mano E a lavagem Meio que substituiu aquela lavagem Aqui é por lá que vem uma pessoa ali Ó, o cara agora vai Né? Isso aqui é um lavador de carro automático, mano Da hora Aí, ó Aí, ó Ó Aqui é só um pneu é cinquentão, tá? Concerto, pneu é cinquentão O jeito é aqui Vai reabastecer aqui, ó Perder tempo Ô, caramba Aí, ó Muito bom Acho que eu vou demorar um pouquinho A comprar combustível, hein, mano Cara, será que o cara não tá pagando, mano? Ou é porque tá indo aqui, mano? Agora eu não sei Será que tá vindo pro caixa, mano? Não prestei atenção, cara Mas esse cara aqui pagou 36, mano? Mais 5 prata Cara, o valor tá muito baixo Vou aumentar o preço Vou aumentar muito Só assim, tá bom Aí, beleza Classificação, deve, ó As decorações são lindas Não use a casa de banho Não há papel para limpar o rabo Cara, não Ah, não Ah, não Eu me negue Não há papel para limpar o rabo, mano Ah, não Ah, não, mano Vou ter que comprar o papel Secador de limpar o rabo, mano Ó, dispensão de papel higiênico Papel higiênico Tia Calma aí, mano Ok Hello Aí foi Aí foi esculachar, mano Sinal de mim Sinal de não fume Tirar aqui, ó Tirar aqui, ó Pra eles irem para a bomba Calma que eu vou comprar aí O não fumo Que é importante, né Pra eles não fumarem Beleza? Calma aí, minha joga Vou comprar papel Pra limpar o rabo aqui Dos caras, mano Tá foda Então Precisa O cara esculachou O cara esculachou O cara esculachou O cara esculacharam muito Tem que comprar, mano Tem que fazer o quê? É investimento O cara queria O cara saiu e limpou com a cueca, mano Cheira mal Nossa, tá fedão Nossa, imagina o fedor disso aqui, mano Puta merda Foi, chegou agora Olha, mais dois caras Ih, rapaz Que isso, mano Passou por cima da mina aí, pô Recalcada mesmo? Aí, vamos lavar o carrinho aqui, mano Enquanto não chegar as encomendas, né Aí, ó Bora Só na buchinha Porque eu não tinha dinheiro Pra comprar o outro, né, mano Pra o mais bolado, né Tem que comprar, mano Pô, hoje foi só pra fazer Alguns investimentos aí, mano O cara reclamou pra Questão de limpar o rabo aí, mano Foi Pegou muito, tá? Pegou pra caramba Aí, cinquenta filas Pra lavar o carro, mano Já foi, beleza Tá quase, tá quase Chegando a encomenda lá Tem papel pra limpar o rabo Caramba Ficou, mano Porra, mano Aí é foda Caramba, mano Cara, é foda Esse aqui, mano Deve ter quanto é sinal Nossa, tem todo canto, mano Tá em todo canto A placa, mano Bebe, ó Bebe, fumar Tem que estar ali também Tem vários cantos pra botar essas coisas Tá, mano Entregado ouvindo É, agora a gente tá um vídeo civilizado, né, mano Agora Será que o desenvolvedor viu o meu vídeo, mano? Será que ele viu o meu vídeo, mano? Aí, ó Agora vai ter papel pra limpar o rabo aí, meu pai Calma, irmão Não chegou o papel Calma aí, pô O cara tá indo na casa de banho Casa de banho os caras não pagam nada, né, mano Eu acho Ó, papel engenho aqui, mano Ó, botei o papel engenho, hein Ele andando reclamando Comecei bem Que papel que tem aqui, cara? Da hora Aqui, não 100% de papel Deixa aí o papel Bom Chegou aqui mais coisa Já tá lavando aí, boa Pera aí Mano, vai embora não Vai pro Lava Jato Eu tô precisando de dinheiro, mano Boa, boa Ah, foi pro Lava Jato Meu Lava Jato Aí, dá pra ficar ali, ó O banheiro cabe tudo, pô Cabe até uma pia Aí, pronto Perfeito Já vou lavar teu carro, irmão Calma aí É muita coisa pra me fazer, mano E o toalha e papel também Espero que o cara não rouba aqui, né, mano Focha, mano Pega, não? Só pra toalha, não Toalha de papel, mano Eu não pego aqui, ah Isso aí é um secador de mão, mano Não é possível Aí, foi foda Tem que dar, dar Dá madrugada já, cara Vamos lá com esse carro Pra o cara ir embora logo Bora, quer mais 50 prata, rapaz Respeita nós Caralho, eu preciso Preciso melhorar a bomba de combustível agora, mano Oi, meu jovem Tudo bem? Acho que eu não vou melhorar nesse vídeo, não Eu já melhorei uma vez, pô Não faz nem sentido pra mim, mano Oi Limpar hoje Limpar hoje, dá certo Boa Ó, chegou um cara aqui, mano Vamos Ver ele, mano Ô, meu Deus Esse aqui já foi, pô Esse aqui já foi 100% É porque o salpé Corre Eu não entendi Aquilo da toalha, mano Não entendi Cara, eu tô sendo roubado, mano Eu tô sendo roubado Compraram o remédio, mano 113 pila 113 pila Ok 127, ó Ó, esse aqui Comprou dois Dois bate-gute, mano A maionese, quer dizer Ketchup e a maionese Jovem, tudo bem? Isso aí O cenário tá foda, mano Calma, irmão Você já vai dormir pra casa Tô liso Tá? Tô liso Tô liso Tô liso A lei da vida é essa? Né? Boa, é nóis Pronto Eu acho que foi o último funcionário Foi o último cliente A não ser esse cara aqui, ó Esse cara comprou Ok Comprou umas coisas aí, mano Comprou umas coisas aí Valeu, irmão Ó, 533 533 Vou pra casa agora Deixa eu ver se Pouco de fome Dá pra esperar até amanhã Amanhã eu alimento eles Vamos pra casa agora Não vou ter nenhum presente Pra esposa Calma Não, não dá mais presente Pra ela, mano Relaxa Tem 10 pila Caramba, não dá não Pra manter essa A esposa vai ter que esperar, mano Porque, tipo assim Tá, não é jogo Seu marido Está quebrado Por enquanto Tá, meu joão Só trabalhando Pra investir Só trabalhando Pra investir E nada Pra luxar Calma aí, mano Não é assim não Você não sai Desse quarto Fica aí parada Não move uma paia Dentro de casa Que é presente Toda hora Aí Vai desse jeito, meu joão Vai A veia Mano, a veia vai morrer Tem que comprar uns 30 comprimidos Pra essa veia Ai, complicado Complicado É foda Foda Vamos pro serviço, né Deixa o likezão Eles estão curtindo, hein Mano Muito importante Tem dois carros aqui parados Muito bom Fiquei atrasado, mano Foi mal Esse funcionário Nem chegou ainda Chegar esse funcionário Aí, meu patrão É, mano Calvão de cria? Isso aí Cara, eu não vou entender Isso aqui do papel, mano Do papel toalha, mano Quebrei pra ver, mano Ela não vai, mano Não pega, cara Por quê? Não é esse papel, não, mano Aí é foda Aí, meu jovem Como é que faz Pra botar aquele papel toalha ali Quero só explicação Só, mano Nada mais Gastou 109 aqui, ó Bota aí Tira aqui Que é mais rápido, né, mano Como eu falei pra vocês É isso aqui que eu preciso Ó, pera aí Ah, toalha de papel Eu preciso desse É esse cara aqui, mano Ó Secador de mães Ali é só um secador Eu tenho que comprar Esse cara aqui, ó Vai não Gente, é que eu me quebro Eu quebro todo, mano Eu se quebro Pra aqui Algumas cor de loja, mano E então Toda vida eu tô pagando 50, mano Eu preciso experimentar já Esse cara aqui, ó 250, mano Sem tempo de espera Para a entrega Sem custo de entrega Compre agora E obtenho 20% de desconto Eu tenho que comprar isso aí, tá ligado? Agora não sei se isso é por dia Se é todo dia que eu tenho que pagar Eu não sei Quero muito saber Bora, irmão Vai ajeitar um carro ali, mano Na moral Olha, o cara vem pra cá É, ele poderia vir por aqui, né O jogo poderia botar umas estradas aí Algo do tipo Vai, vai pra oficina Não, não vai Foi pro lava jato Foi pro lava jato Beleza Pelo menos eu ganho alguma prata Desse cara, né, mano Pelo menos eu ganho alguma coisa É, ó Ai que top Isso aí, ó Ah, o cara foi pra lavar, hein Ô, mano Teu serviço deve ser uma merda, né, mano Ninguém quer fazer Serviço com tu, irmão Ninguém quer Ninguém quer, mano Coisar um pneu Né Não, eu tô melhorando o banheiro o máximo possível ali, mano Com os equipamentos tudo Pra não ter moído, né, mano Banheiro é uma coisa de higiene tem que ter, mano O medo que dá, mano Eu acho que o banheiro não ganhou nada não, mano Coisa da pila, hein, pô Coisa da pila Vamos atender esses caras aqui Tem dois pra atender Aê, pô Boa Caralho Esse Tá bugado, mano Não tá apagando não, mano Tá apagando não, mano Veio ele tacar bem tudo, mano Aê, agora sim, mano Não, aqui é o negócio de sabão Beleza, beleza Caramba, eu comprei tudo praticamente do banheiro, mano Tá do outro lado aqui, ó Coalha de papel Cabãozinho Ó, peraí, peraí Calma lá Agora foi, mano Tem de cem Finalmente, pô Pelo amor de Deus, mano Aê, vamos botar aqui dentro agora isso aqui Ó, fila Ó, fila aqui, mano Aí sim Tô gostando Tô fazendo fila Só quero saber cadê o dinheiro desse lava jato aqui, mano Tem Tem dois ar-condicionado aqui, tá, mano Ó, comprou óleo Nossa, o óleo é muito caro, mano Vamos agora, galera Pagar isso aqui, mano Vamos comprar ali, ó Fazer uma melhoria dali Ainda tem coisa chegando, né Fazer uma melhoria daqui, ó Aí, ó Beleza Mas vem colocado Tudo do banheiro tem aqui, mano Papel higiênico Isso aqui, isso aqui, isso aqui Todos os três produtos, tá aí O banheiro Mas tem o que de reclamar aqui? Não tem? Nossa Usar o próprio Aqui é o secador de mão Tem E sabão Né? Tem tudo aí no banheiro agora Luxo Mano, eu gastei muito dinheiro Só no banheiro, né? Caramba, galera A galera não quer Consertar veículo A galera não quer Será que isso ficou de graça, mano? Eu não vi, mano Pera aí Calma lá, mano Ah, e finalmente O cara vai ajeitar dois pneus aí, mano Amém, pô Tá na hora já, pô Caraca, mano A galera não queria ajeitar, mano Vê aí, pô O serviço do cara deve ser muito pouco Olha como é que tá aqui, ó O mecânico aí, ó Aê, pô Trabalha A galera tá lavando, ó Vamos prestar atenção, hein Vamos prestar atenção Quando ele sair aqui De lá foi 127 45 Tá pagando Tá pagando sim Às vezes É porque eu não presto Às vezes eu não presto Muita atenção, tá ligado? Já foi, beleza? Ah, tem que alimentar o Alal, mano Calma Ah, o cachorro Tá avisando dele, ó Olha o cachorro Correndo atrás dele, ó Seu merda Valeu, Alal Alal tava avisando dele, mano Aí, mano Pega uma Deixa eu dar uma comida pro Alal Aqui, mano Pega aí, Alal Tu merece Aí, calma aí, meu bom Calma aí Cadê o Chaninho? Cadê o Chaninho? Cadê pro Chaninho, mano? Chaninho Tá bom O Chaninho Agora O Chaninho é o que mais anda Tá ligado? Deixar aqui, ó Depois eu vejo aí com o Chaninho Onde tá ele, tá ligado? Beleza Beleza 232, né? Ok Agora, galera Aqui só resta o que? Fazer Várias melhorias, né? Nós vamos precisar Né? Muita melhoria nós precisamos Tá bom? Galera, usou 3 lixos aqui Tem 300 e pouco aqui, ó Vamos caçar o Chaninho Por enquanto, mano Ô, Major Tu já viu o Chaninho por aí? Não? Aqui é nosso armazém, hein, galera Falta mais uma melhoria nele Quer conta? Deixa eu ver 3 mil, cara Caraca, mané 3 mil, mané Isso aqui foi pra lavagem ali, mano Pô, mano Vai, vai O cara parecia consertar a carro ali, cara Você não entendeu isso ainda, pô? O cara parecia A carro ali, mano Dá uma melhorada aqui, mano Dá uma melhorada aqui, mano Aê, 50 pila, mané Aí, ó Vamos botar aqui, ó A mina pegou a lata A mina, velho Lá do caixa dela Pegar a lata aqui, mano É do Au Au É do Chaninho, pô Você poderia aí Entregar o Chaninho, né Tá bom Onde ele tá? Ali, ó Tá ali o Chaninho, mané Joga Hey 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 Hello Trabalha, vá Trabalha, vá Oi, velho Tem como me dar licença aqui, mano? Cuida do 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 Chaninho ali, mano O Chaninho apareceu, mano Ok Hey Me dá licença Hey Ok Muito bom Obrigado Cadê o Chaninho? Aqui, ó Oi, babou Nois É nois Ó, caramba Cara, não dá uma gorjeta Pros animais, né, mano? Peraí Deixa eu me ajeitar Covarde aqui, né, mano? Covardia isso aí, mano Covardia demais isso aqui, mano Agora reclama do banheiro Deu bem O que estão reclamando agora? Colocação ok Colocação ok Que tipo de loja é essa? A gente tá literalmente Demorável, beleza Mas deu cinco estrelas É que tipo de loja é essa? A gente tá demorável, beleza Nem sequer tem uma lava-louça Hello Ai, vou comprar um lava-louça Pra cá, mano Sempre aqui o cara quer um lava-louça Lavatório Lavatório Ó, cordeiro de rua Que é os postos É tudo caro, mano Ok Aqui é um caixa automático Tá novecentos pila Cobertura Painel pequeno Banco Bandeira Caba Casinha de cachorro Casinha de gato Mano, mil pila, mano É mil pila, mano Se eu quiser gastar Não Vai ficar de boa Ó, ó, o cara Ó o cachorro avisando Do cara, mano Caralho Vamos deixar Ó, pra adição, hein Olha aí Olha aí, ó Ó, ó É muito brabo, mano Na moral Olha aí Toma lá Merda Trabalhar, seu vagabundo Ó, o cara Tá consertando quantos pneus Eu nem vi quantos pneus É isso aqui, mano O cara vai lá pro lavatório É isso aí, galera Vamos lá Pegando mais dois carros pra nós aí, ó Três horas da tarde ainda, tá? Esse jogo é viciante Na moral, mano Cara, deixa eu ver se eu entendi Se eu não tiver perto Eu não ganho dinheiro Cara, eu literalmente Eu não entendi, tá? Se eu não tiver perto aqui, ó Acho que eu não ganho dinheiro, mano Eu não sei Deixa nos comentários aí, tá, galera? O cara consertou No final eu não ganhei Não aumentou dinheiro, não, cara Não aumentou dinheiro, mano Deve estar perto, eu acho, mano Tá terminando lá Uma vez vem pro caixa o dinheiro Ok Ah, veio pra mim Mas o cara Eu não entendi agora, mano Eu literalmente Eu não entendi Falta um pouquinho, hein, mano Eu acho que eu vou melhorar, hein Deixa eu ver como é que tá o combustível Eu tenho que botar quanto em combustível, não 750 Vou encomendar melhor Classificação O proprietário está interessado O preço na loja são Os orbitantes Não, mano Aqui é preço justo Tem que entender uma coisa É preço justo Tem três trabalhadores Pra sustentar, irmão Tem um pouco de empatia, né Ô, Doguinho Pra história aí, viu É nóis Não gastaram no lavatouro Não gastaram É Não gastaram no papel mesmo E aí, irmão Bora Deixa esse combustível aqui Que tá foda Aê, pô Prontinho Prontinho Deve aqui O pessoal conseguiu o dinheiro Só de, né Nossa Tá sem coisa aqui 180 Vou ter que comprar produto Ó lá Vou ter que ficar perto, cara Desse cara Ó, vamos Vou prestar atenção, ó 661 Vamos ver, vamos ver 661 Pra edição Ó Vendo Não pagou, cara Dois pneus, cara Não pagou, mano Eu tenho que tá perto mesmo Você não faz nada Ai, tem que comprar produto, mano Eu vou testar, tá Isso aqui, mano Comprei A encomenda foi feita E já vai chegar Cadê a encomenda Chegando no Insta, mano Eu paguei Tomara que eu pague só uma vez Tá, mano Ah, vem naquele caminhão ali Eu acho, hein, mano Nossa Da hora Olha No caminhão que vem Fiz algumas melhorias, né Mas Eu acho que Essa melhoria Essa missão aí Vai ficar pro próximo vídeo, mano Esse vídeo aqui Já tá grandão Já tá grandão, né, mano Ela é a mina Tá, banheirista Minha jovem Você sabia que chegou produto ali? Vou ajeitar pra tu aqui Vou passar o seu Nossa Só tem corra cara aí, minha jovem Vai pegar? É isso Tem corra cara aí pra tu Não, quando eu estiver consertando o carro Eu vou ter que ficar perto, cara Eu já vi que eu vou ter que ficar perto Ou deve ser algum bug, né Que deu, mano Não sei O que é isso? Chegou uma nova fatura Conta d'água Conta d'água e conta de De eletricidade Ah, vou ter que pagar Conta de eletricidade De água Oi O funcionário foi ali Vem já Ok Ok Fujou Passar bem É isso O funcionário foi embora, mano? Acho que foi pra cá, ó Não, mas não tem ninguém aqui Vamos dormir Caramba Caramba, gente Vamos pra casa, mano Trabalhar Ó, bom que Eles compram de muito, mano 42 pila, mano Negócio desse Isso é louco, mano Nós, mano Ah, eu acho que Nem Não tem trabalhadores É, os trabalhadores, mano Dinheiro pra trabalhador, mano Pagar as contas aqui, mano É, gente Eu fiquei liso, cara Pra casa, né Então, galera Muito obrigado a todos vocês que viram esse vídeo até agora Só tenho que agradecer a todos vocês Sem vocês o canal não é nada Lembre-se disso E agora, né Camino pra casa liso Né E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí, tá Muito obrigado mesmo Beleza, então Vou até salvar aqui, ó Aí eu volto no outro vídeo nessa parte aqui Nesse canto aqui, beleza Até a próxima live Próxima live, ó É, praticamente foi a live Uma hora do vídeo, né Valeu, tchau Fui Saco